Quando observei que os oficiais brancos e para baixo os marinheiros negros, isso é uma coisa muito forte, o movimento negro é bem mais que isso, mas isso é muito importante. O internet publicou que a população nos prazos de 1910, 50% são negros, 30% mulatos, 10% caboclos, 10% brancos ou quase bravos. Em 1888 para 1910, permanecia ainda o castigo físico dado aos seus escravos. Eu entrei na Marinha em 1996, fiquei até o último dia 30 de setembro de 2010. Eu me desliguei da instituição após ter conseguido uma bolsa de estudos do CNPq, onde eu faço doutorado na Universidade Federal Fluminense. Lá, a associação dos marinheiros, eu entreguei lá a mensagem que eles mandaram, o presidente entreguei ali no palanque, o presidente. Agora ele falou que seu pai apanhou 250 chubatadas? Não, não, o que apanhou foi o companheiro dele, o rapaz nunca apanhou nenhuma chubatada, mas ele não aceitava que os companheiros levassem aqueles castigos. Ele foi reconhecido como líder pelo governo, pelo congresso, até pela Marinha, a Marinha reconheceu ele como líder. Os oficiais presentes foram notificados da revolta, foram intimados a deixar o navio. Por exemplo, o comandante Folha, se morreu foi por insistência própria. E eles têm capacidade de reagir, e estão dispostos de reagir, aí o contrário, aí mostrou a garra dos marinheiros. Eles podem destruir a cidade, e destroem o Rio de Janeiro, eles estão 100 canhões atirando no Rio de Janeiro. Desses 100 canhões, 24 são os maiores do mundo. A Marinha não vai comemorar o acontecimento, a revolta de 1910. Uma razão muito simples, ela se fundamenta na disciplina e na hierarquia. Está encerrado esse ato. Informamos que dentro de alguns minutos... Lamentavelmente, a gente tem que esperar, às vezes 100 anos, para que um fato histórico seja considerado importante e para que os personagens daquela história se transformem em referência.